Estamos de volta, obrigada a você que acompanha a nossa programação do Fazendo a Diferença da Secretaria de Direitos Humanos em parceria com a Câmara Municipal de Marília. Hoje nós estamos aqui para trazer para você informações e programações também referente ao Outubro Rosa. Meu nome é Regiane Melos, eu vou estar com você aqui durante toda a nossa programação, junto com o Micenas, que é o nosso outro apresentador, e com convidados especiais que vão falar sobre o tema nesse dia, nessa semana, nesse mês. O Outubro Rosa é uma ação de conscientização quanto ao câncer de mama, é uma campanha internacional que nasceu na década de 90, mais ou menos, e hoje nós vamos explorar um pouquinho esse tema com os nossos convidados, e eu quero que você faça aqui a nossa companhia, quero que você acompanhe toda essa programação com a gente, deixe também seus comentários, dúvidas, que na sequência nós vamos também responder com você. E também compartilha, chama os seus amigos para acompanhar aqui a nossa programação. Vou chamar a vinheta que eu vou passar para o Micenas acompanhar. Que bom, muito obrigado, Regiane. Que alegria ter você novamente aqui no programa, viu? Nós temos alegria hoje de receber o nosso vereador, vereador Danilo da Saúde. Ele é conhecido dessa maneira, ele está no seu segundo mandato, e nós conversamos com ele, e Danilo, primeiro eu queria que você desse a sua boa-vinda, dizer a sua alegria de estar com a gente aqui. Nós estamos alegres, mas queremos a sua alegria também. Poxa, meu bom dia a todos, para mim é uma honra, uma alegria muito grande poder estar aqui. Quero já, primeiramente, agradecer ao pastor Mecenos pelo convite, toda a equipe da Secretaria de Direitos Humanos, o delegado Damasceno, foi um grande companheiro na Câmara, uma pessoa que nós tínhamos, é uma referência muito importante para nós na Câmara. Aliás, nós perdemos um companheiro importante na Câmara, mas a cidade ganhou um excelente secretário de Direitos Humanos, nós temos acompanhado o trabalho da Secretaria, aliás, numa secretaria que estava para ser extinta, e o doutor Damasceno resgatou com a sua equipe, aqui a Regiane Mello, resgatou, e hoje eu tenho visto que a Secretaria tem feito um trabalho importantíssimo na nossa cidade, fazendo interlocução com as outras secretarias, e que todos os órgãos importantes da cidade. Agradecer aqui também à Associação Comercial, em nome do presidente Adriano, pelo espaço, ao doutor Jandon, à doutora Camila, aqui presente, são profissionais que eu acompanho também, tem um trabalho importante, são referências importantes na nossa rede pública de saúde. Então, para mim, uma honra, uma alegria poder estar aqui, pastor. Que coisa boa, que coisa boa. Danilo, querido, eu queria que você, nós estamos aqui fazendo a diferença, fazendo a diferença em direitos humanos, mas nós queríamos entender qual é a diferença, você está no seu segundo mandato, qual é a diferença que você está fazendo para a nossa cidade, para a cidade de Marília, ali na Câmara. Fale sobre isso. Olha, pastor, é um trabalho amplo, eu sou profissional, servidor da área da saúde, também há bastante tempo, acompanhei ao longo desses 20 anos, várias fases com o município que a saúde passou e eu tenho um foco, um viés mais voltado para a questão da saúde pública. É lógico que quando a gente fala de saúde, as pessoas de imediato associam a questão de doença, a questão dos cuidados, mas foi possível a gente perceber ao longo dos anos que a saúde vai muito além dessa questão. Hoje, os doutores aqui presentes vão poder falar muito melhor do que eu, hoje as condições de vida das pessoas são determinantes na questão da saúde. A questão da alimentação, da atividade física, da atividade profissional, laboral, a forma como a pessoa vive, se relaciona, isso tem feito muita diferença. Hoje, os principais problemas de saúde pública são relacionados às condições de vida das pessoas. Então, nós temos buscado propor ações voltadas para essa questão. É evidente que nós temos, tem apresentado projetos mais específicos da área da saúde, mas também de meio ambiente. Nós fizemos o IPTU Verde, que é um projeto inovador, interessante também, que a gente pode até, em uma outra ocasião, se possível, detalhar melhor. A questão da transparência dos serviços públicos. Então, por exemplo, as pessoas tinham muita dificuldade de saber quais são os seus direitos, os remédios que são gratuitos no sistema único. Nós fizemos projetos de leis para dar transparência. Hoje, o portal da transparência do município tem informações relacionadas à saúde, por conta de projetos de leis que a gente propôs. Enfim, e várias outras questões. Pastor, nós temos buscado também ser instrumento, tanto dos profissionais que atuam na saúde, como da população que é atendida, para levar para a Câmara também essas demandas da sociedade, demanda da população e, principalmente, dos profissionais de saúde. Agora, em específico, essa questão do Covid, que foi um momento muito difícil que nós passamos em todo o país, momento que os profissionais de saúde ficaram aí na linha de frente, com muita dificuldade. E também nós fizemos um trabalho não somente de fiscalização, até a Câmara tem feito um trabalho também, como todos os outros colegas vereadores, mas também de propor ações para ajudar. Vou citar dois exemplos rápido. Nós observamos que muitas pessoas que foram hospitalizadas devido ao Covid, boa parte apresentaram sequelas por conta da doença. Alguns especialistas falam que próximo de 70% das pessoas que foram hospitalizadas ficaram com algum tipo de sequela. Sequelas mais simples, uma dificuldade muscular, falta de ar e outras dificuldades mais severas, relacionadas à perda de memória, dificuldade de se locobover. Então, nós propomos também ao município a criação de um ambulatório para atendimento de pacientes pós-Covid, dado essa informação de que muitas pessoas precisam desse atendimento e não estavam conseguindo. Principalmente atendimentos de fisioterapia, de reabilitação. Isso foi uma das propostas que nós fizemos agora. A Câmara aprovou também. Alguns serviços de saúde já estavam se mobilizando para fazer isso. A própria regional de saúde, hospital de clínicas e outras questões. Nós propomos também um projeto de lei para organizar, para apresentar diretrizes na organização da saúde mental também do município. Marília já é uma cidade que tem um alto índice de suicídio, um alto índice de pessoas que precisam desse cuidado. Também nós fizemos a proposta, um projeto de lei que ajuda a organizar essa rede e facilita também a viabilização de parcerias com as universidades, com... Enfim, pastor, eu estou falando aqui, eu não sei o meu tempo, como que está, mas assim, a gente tem buscado... Eu quero fazer uma pontuação. Claro, claro. A pontuação que eu quero fazer é o seguinte. Você fez uma provocação comigo, rapaz. Você não sabe o que, mas você fez uma provocação. Qual é a provocação? É que eu fui diagnosticado, estive lá na sua casa, né, doutor Carlos? Estive lá na Santa Casa, fui abrigado lá por 10 dias na UTI da Santa Casa. Então, eu experimentei essa questão do que ficou depois do processo. Glória a Deus que eu fui salvo, né? Eu sou muito grato à Santa Casa, ao cuidado que eles me deram. Só que depois eu tive que ver. Então, por exemplo, há 15 dias atrás, você falou sobre a questão muscular, eu tive um rompimento na panturrilha. Um rompimento grave na panturrilha. O doutor Kenit foi a pessoa que me acompanhou, mas ele levantou essa hipótese. Ele disse, ó, mecenas, possivelmente isso faz parte de sequelas do seu pós-Covid. Então, exatamente em cima disso. Mas não é a questão muscular que eu queria tratar. Eu queria tratar, na verdade, eu queria lhe questionar sobre como fica, do ponto de vista emocional, do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, mais psicológico, as pessoas que estão nesse pós-Covid. E aí, eu não penso só no paciente, mas eu penso principalmente na equipe médica. Eu penso em todas as pessoas que se sacrificaram dentro dos hospitais, dobrando o plantão, recebendo uma carga de ver falecimento, 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 falecimento. E que agora tem que dar continuidade ao seu trabalho. Então, eu queria questionar. O que a Câmara pode pensar sobre isso, sobre a saúde emocional e mental dos profissionais da saúde que trataram o Covid? Sim, muito bem, muito bem colocado pelo senhor, porque, de fato, uma situação difícil para os pacientes, mas para os profissionais também, que estavam todos com esse peso, essa dificuldade, infelizmente, bastante óbitos. Então, isso acaba abalando. Esse projeto que a gente propôs e foi aprovado recentemente pela Câmara, no mês passado. Na verdade, pastor, não foi um projeto que surgiu da minha cabeça. Na verdade, a gente faz uma ponte para os profissionais. Então, com frequência, eu sou procurado pelos profissionais que atuam nos hospitais, na rede pública. Falaram, olha, Danilo, nós estamos identificando essa situação, nós estamos vendo isso, o que dá. Então, eles trouxeram essas informações e a gente fez uma proposta de algumas diretrizes para organizar isso. Primeiro, o município tem que mensurar isso até para planejar que tipo de atendimento. Mas uma coisa importante que o senhor falou, que nesse projeto nós colocamos também e principalmente o cuidado primeiro com o profissional. Porque se o profissional não tiver assistido, não tiver o apoio do gestor, não tiver a estrutura adequada, ele não consegue ou ele vai ter dificuldade de oferecer esse cuidado à população. E os profissionais ficaram muito expostos esse tempo todo, foram quase dois anos. E agora, mas tranquilo, porque a gente já sabe, tem a vacina. Mas no começo era uma coisa incerta, ninguém sabia como era, uma hora falava que era de um jeito, outra de outro. Então, hoje tem uma linha. Mas esses profissionais ficaram muito tempo expostos e essa proposta visa, primeiro, garantir que esses profissionais recebam o cuidado, tenham esse diagnóstico para poder, através de parcerias ou através do próprio município, junto com os hospitais, com a própria regional de saúde, que já começou a se mobilizar junto com o serviço de saúde para, como eu falei, primeiro identificar, mensurar isso e planejar uma forma de acolher esses profissionais. Então, são demandas do contexto atual que nós estamos vivendo e isso é uma coisa que me motiva muito na Câmara. A gente recebe muitos profissionais e a população para compartilhar essas dificuldades, para a gente junto achar um caminho e ajudar o gestor, o prefeito, ou as ações feitas pela própria Câmara para enfrentar essas questões. É isso aí. Eu realizei, planejei, preparei um projeto chamado Semeadura, dentro da Secretaria de Direitos Humanos, visando especificamente isso. E essa semana nós já vamos iniciar uma ação lá na Secretaria de Limpeza e Urbanismo, né? Exatamente trabalhando com os profissionais, trabalhando com os profissionais coletores da cidade, que é um setor que precisa de investimento, que precisa de autoestima, que precisa de valorização, visando especificamente isso. Danilo, querido, que prazer! Você é uma pessoa muito agradável e eu quero dizer da alegria de receber você aqui com a gente. E levo um grande abraço para a sua família, ele tem uma linda família, casado com a Ana Paula, tem dois filhos. Que Deus te abençoe e abençoe o seu mandato, porque você sendo abençoado, a nossa cidade será abençoada. Amém, pastor. Eu que agradeço o convite, a oportunidade, numa data especial, que é o Outubro Rosa, junto com os profissionais aqui, a equipe de Direitos Humanos. Quero eu agradecer e me colocar à disposição, tanto nos projetos como o fiz já para o doutor Damasceno. Contem sempre conosco, são ações importantes que a Secretaria de Direitos Humanos está fazendo e só agradecer. E agradecer também, pastor, eu esqueci a equipe da TV Câmara, que faz um trabalho sensacional, tem dado um suporte importante para nós lá no Legislativo. Parabéns, sucesso, que Deus abençoe. Que bom, obrigado. Olha, você ainda pode compartilhar e chamar algumas pessoas para as nossas entrevistas seguintes. Faça isso durante essa vinheta agora. Danilo, nosso vereador da saúde, muito obrigado. Eu que agradeço, pastor. Isso. Tá bom. Que bom. Estamos de volta e agora, exatamente com essas duas entrevistas, nós temos alegria de receber aqui o doutor Carlos de Andon e alegria de receber também a doutora Camila Abram. E um representa a administração pública e o outro representa a iniciativa privada na área da medicina. Então, nós vamos começar exatamente com a doutora Camila, que representa a Secretaria da Saúde. Doutora Camila, dê a primeira palavra sua para as pessoas que estão conectadas conosco. Gostaria de dizer bom dia a todos que estão com a gente nesse dia. que nós vamos conversar um pouco sobre a importância da conscientização do diagnóstico precoce do câncer de mama, que é comemorado no Outubro Rosa. Isso. Então, no Outubro Rosa, no Outubro Rosa, eu queria que a doutora Camila refletisse conosco como ela se sente como profissional, ginecologista e como mulher nessa posição tão estratégica, cuidando da saúde da mulher no nosso município. E quais são as ações nesse sentido? Então, as ações, vou começar pelas ações. Tá bom. Mundialmente, devido à pandemia, nós observamos uma redução drástica nos números dos exames de diagnóstico, de rastreamento do câncer. Esse cenário não foi diferente no nosso município, o que trouxe as mulheres com diagnósticos tardios, o que prejudica o diagnóstico e o tratamento dessas pacientes. Então, quando começou a redução da queda dos números de casos de Covid, de óbito, nós já começamos a ações dentro da secretaria, junto à equipe de atenção primária, para melhorar a busca dessas pacientes que não estavam sendo diagnosticadas, não estava sendo feito o rastreamento dessas mulheres. Começamos com capacitações dentro da própria secretaria, depois com atenção primária, para que elas fizessem a busca ativa, estendesse horários na agenda delas. Então, além dos horários agendados, a abertura dessas pacientes estarem procurando, além do horário ter as 17 horas que o posto funciona, é um horário estendido. A abertura aos sábados. E a última ação que nós tivemos foi no dia 16 de outubro, que nós fizemos um mutirão em 20 unidades de saúde, para realizar o atendimento dessas mulheres, com o rastreamento do câncer de colo de útero e o exame clínico das mamas, e quando necessário, a solicitação da mamografia e de ultrassom de mamas. Foram abertas 20 unidades. Devido à pandemia e às medidas sanitárias, não pudemos fazer da forma que gostaríamos. Demanda espontânea, aberto, absorvendo toda a população de mulheres que precisam dos exames. Mas foram agendados horários marcados para essas mulheres. E nesse mutirão nós contamos com o ensino. A faculdade da Unimar, a FAMEMA, nos prestigiou com alunos de enfermagem, alunos de medicina, residentes de enfermagem, residentes da ginecologia obstetrícia, e residentes da saúde da família, para apoiar essa ação. Então, eles estavam em todas as unidades participando da ação. Como mulher, como ginecologista, nós temos que apoiar todas as mulheres, mostrar a elas a importância do autoexame, a importância de conhecer o seu próprio corpo, de saber o que está diferente, e procurar o mais rápido possível o médico, para avaliar essas alterações. E quando estiver tudo bem, também está procurando para avaliação do rastreamento diagnóstico precoce, fazendo os exames preventivos. No outubro rosa, a gente fala muito do câncer de mama, mas não podemos deixar de, quando essa mulher procura a unidade, estar avaliando também o colo do útero, através do exame de Papa Nicolau. Então, nós temos que mostrar às mulheres que elas não estão sozinhas. Nós temos uma rede de apoio, uma equipe multidisciplinar grande, que atinge desde o nível de atenção primária, secundária e terciário, dando apoio desde a suspeita de câncer, até a confirmação do diagnóstico, o tratamento, a reabilitação dessas pacientes, a reconstrução mamária e até o segmento. Nós temos voluntariados, temos a ACC, amigos do CON, que participam bastante no apoio dessas mulheres. E o diagnóstico de câncer, ele não determina a vida da paciente, ele determina a luta que essa paciente vai ter que fazer. E não é um fim, é um recomeço dessa história. Então, nós, como Secretaria da Saúde, como mulher e médica, nós estamos para apoiar essas mulheres, a se conhecerem e procurar as unidades de saúde para estar fazendo os seus exames. Eu queria, doutora Camila, fazer uma pontuação na sua fala, pensando o seguinte, de alguma maneira, a população toda se voltou para o lugar onde os refletores da mídia foram focados, que é a questão da pandemia. E aí, eu pergunto, esse foco exagerado na questão da pandemia, de alguma maneira, não tirou um pouco o olhar da mulher para a sua própria saúde? Eu não digo o programa governamental, porque eu sei que, eu conheço a Secretaria, conheço os profissionais envolvidos, eu sei que vocês têm tudo diante do planejamento e vocês estão focando todas as outras áreas. Mas a população, de alguma maneira, era como se só houvesse o Covid. Então, fale um pouco sobre isso, a necessidade das pessoas lembrarem que elas têm que olhar para o todo da sua saúde. Com a pandemia, as pessoas, em geral, tinham medo de procurar a unidade de saúde por causa de adquirir o vírus. Então, eles iam muito pouco e acabava chegando casos muito graves de câncer avançados em estágios já terminais por conta disso, porque a população não estava procurando a unidade, com medo. Agora, a gente já está vendo o movimento que elas estão procurando. O único problema agora nosso é que nós não podemos abrir, como eu falei, a agenda. Então, nós temos que determinar o horário, porque as medidas preventivas sanitárias ainda continuam. Que bom, que bom. Olha, a doutora Camila está aqui conosco, mas ela está numa pressão grande em relação à sua agenda. Então, daqui a pouquinho, ela vai precisar se retirar para poder dar continuidade à sua agenda de consultório fora daqui. Mas eu queria, doutora Camila, se eu fizesse uma palavra final para quem está nos assistindo, principalmente para a mulher que está nos assistindo. Dê uma palavra final para que a gente possa começar agora com o doutor Carlos. Então, como eu já disse, é importante cada mulher se conhecer, conhecer o seu corpo, saber o que há de errado e procurar o mais rápido possível o médico para avaliar essas alterações. E que nós estamos, como eu falei, uma equipe grande para apoiá-las desde a suspeita de um câncer até o seu segmento reabilitação. Então, nós temos uma rede grande de psicólogos, uma equipe multidisciplinar para apoiá-las em todos os estágios desse rastreamento, do diagnóstico e até quando tiver a necessidade do tratamento, mesmo que seja agressivo. E que nós estamos aqui sempre para apoiá-las. Doutora Camila, muito obrigado. Obrigado a toda a equipe lá da saúde. Obrigado ao nosso secretário, doutor Cássio, Júnior, muito obrigado. Leva um abraço para toda a equipe e queremos que... o sucesso de vocês, porque nós precisamos disso para a saúde da mulher e a saúde da nossa população. Então, nós vamos... vamos voltar um pouquinho novamente com a nossa vinheta e vamos, então, retomar a nossa entrevista com o doutor Carlos. Agora. Agora com o doutor Carlos... Doutor Carlos Giandon. E ele é um especialista na área de mama e trabalhando especificamente na Santa Casa de Misericórdia. E eu queria, então, que ele falasse um pouco do outubro rosa e o que isso significa para a área de atividade profissional dele. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos escutando. Eu agradeço o convite. O pastor Misericórdia me fez ao delegado da Maceno através dessa secretaria para que a gente pudesse falar um pouquinho sobre o câncer de mama e o outubro rosa. De uma forma bem simplista, a questão do outubro rosa, realmente, a gente procura fazer ações, divulgar a questão do tratamento, diagnóstico precoce do câncer de mama e, se possível, até falar um pouco sobre prevenção no momento que a gente consiga fazer alguma coisa para levar o conhecimento, levar informações às pessoas que estão em casa e que, às vezes, não estão fazendo seus diagnósticos, seus tratamentos tão precocemente como a gente deveria fazer ou desejaria. Uma coisa importante que você falou, a pandemia realmente acabou afugentando as mulheres, não só da rede pública, mas também da rede particular, onde elas não foram e não faziam os seus exames de rotina anualmente e também desapareceram nos laboratórios de radiologia para fazer a mamografia. Então, nós vivemos um momento muito complicado no ano passado e parece que agora as coisas começam a voltar um pouquinho ao normal, mas não estamos ainda nos patamares antes da pandemia ou pré-pandemia. A gente ainda tem um caminho muito longo para percorrer. Que coisa! Pensando na prevenção, eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Como prevenir essa doença que, se no ano passado foi projetado para o mundo como um todo, 2,3 milhões de casos desta enfermidade? Então, como fazer essa prevenção, doutor Carlos? é um pouco difícil na relação do câncer de mama porque prevenção você está falando evitar o aparecimento da doença. Então, quando você previne alguma coisa, você deve fazer ações para que isso não ocorra. No câncer de mama é um pouco difícil. Por quê? Existe a necessidade de mudança de hábitos culturais e alimentares. Hábitos. Não tem jeito. Como qualquer outra patologia, como qualquer outra doença, hábitos de vida saudáveis previne o aparecimento do câncer de mama e tantas outras doenças. Como, por exemplo, uma alimentação adequada, equilibrada, dieta rica em verduras, em frutas, e diminuir a ingestão principalmente de alimentos condimentados ou enlatados ou super processados. Digamos assim, comidas prontas. Então, isso tudo carrega muitos radicais livres e todas as outras substâncias nocivas à saúde que, de uma certa forma, prejudica a mulher e faz o aparecimento não só do câncer de mama, mas como todas as outras. Estimular a atividade física, estimular a amamentação, uma coisa muito importante que é um fator de prevenção ou de não deixar que a doença realmente apareça, diminuir a ingestão de álcool, o tabagismo e estados realmente de depressão. A gente sabe que alguns aspectos psicológicos das mulheres também estão relacionados ao aparecimento da doença. Então, esses são alguns hábitos que é possível a gente falar e é possível se mudar alguma coisa. E, além disso, realmente, o que nos sobra é a detecção precoce. Isso. Então, observe bem. Eu queria voltar e pedir ao Dr. Carlos para repetir objetivamente as atitudes e os hábitos que são importantes para você prevenir esse diagnóstico. só pontualmente, assim. Basicamente, é uma vida saudável, alimentação, prática de exercício físico, eliminar o estresse, a correria do dia a dia, evitar condimentos ou alimentos super processados, estimular a atividade física, amamentação. São coisas básicas que parecem uma coisa tão simples, mas é o que realmente previne a doença. Eu queria que você pensasse o seguinte, quando você amamenta o seu filho, você, na verdade, está trabalhando para prevenir esse diagnóstico no seu organismo. Então, você abençoa o seu filho e você abençoa o seu corpo. A questão do exercício físico é interessante porque muita gente faz o exercício físico, mas não faz na quantidade e no nível necessário. É isso mesmo, Dr. É isso mesmo. A gente preconiza pelo menos uma hora e meia por semana. O que daria aí 50 minutos, três vezes por semana? Seria o mínimo, vamos falar assim. É lógico que você pode fazer mais, mas, assim, para a prevenção, pelo menos uma hora e meia, duas horas por semana. É isso aí. O Dr. Carlos falou sobre o diagnóstico precoce. Como trabalhar em cima do diagnóstico precoce, sendo que, por exemplo, no contexto do Brasil, para esse ano, a projeção é de chegar a 66 mil novos casos. Como fazer isso? E essa é uma incidência que a gente vem observando um aumento ano a ano. Sim. Além disso, a mortalidade, né? É uma estimativa de 17 mil casos de óbitos relacionados ao câncer de mama, né? Então, é uma crescente. A gente vem observando, vem tendo isso mesmo. E o que nos salva ou o que nos resta, vamos falar assim, é se a gente não consegue prevenir, vamos, então, diagnosticar precocemente. E o diagnóstico precoce realmente é através da mamografia. Então, as mulheres devem ser estimuladas a realizar a mamografia, se possível, uma vez ao ano, após os 40 anos de idade. Essa é uma idade que a gente considera como sendo o limite. Por quê? O pico de incidência do câncer de mama é dos 45 aos 55 anos de idade. Em média, aos 50 anos, é a época, a década mais preocupante. Então, se ela começa aos 40 anos, a mamografia, e consegue fazer esse rastreamento anual, ela consegue perceber um nódulo ou uma doença muito inicial. E, às vezes, só com tratamento cirúrgico, uma cirurgia pequena de remoção ali da região, resolve o problema e ela fica curada. Então, o diagnóstico precoce é o que a gente realmente busca, é o que realmente a gente estimula a paciente a fazer. Como fazer? Através da mamografia. O diagnóstico precoce, doutor Carlos, faz toda a diferença? Sim, Messina, sem dúvida. Qualquer doença descoberta precocemente, o tratamento é mais simples. A questão das consequências do tratamento, como complicações cirúrgicas ou limitações cirúrgicas, quimioterapia, radioterapia, é tudo menor. Então, de repente, você consegue fazer um diagnóstico precoce, você retira apenas uma fração ali da região que está com problema e resolve o problema. Quando você não consegue isso, você não consegue fazer um diagnóstico precoce, o que a gente chama de diagnóstico precoce? Acho que isso precisaria refrisar. É com tumores menores que 2 centímetros. Então, se você consegue fazer um diagnóstico antes de 2 centímetros, você consegue fazer um tratamento muito adequado e muito, digamos assim, precoce e muito menos agressivo. Quando você não tem isso, você tem tumores de 4, 5 centímetros, às vezes, o tratamento tem que ser mais grave. Como, por exemplo, cirurgicamente falando, como a gente é uma cirurgião, a retirada total da mama, a mastectomia é necessária. A quimioterapia se faz necessária. A radioterapia se faz necessária. Então, são todas as terapias que deixam sequelas para o resto da vida. Se você faz um diagnóstico precoce, a grande maioria das vezes não precisa fazer tudo ou se você faz, você faz de uma certa forma preventivamente para que a doença não volte. Olha, a doutor Carlos fez uma provocação aqui que eu vou aceitar. Ao falar sobre a questão da retirada completa ou total da mama, muito se falou na mídia sobre, não vou falar o nome, mas se falou de uma atriz internacional que fez isso e que isso gerou praticamente, porque ela colocou na mídia social dela, isso gerou internacionalmente um movimento em relação a isso. Fale um pouco mais sobre isso, se essa postura foi uma postura adequada, prudente, que essa atriz tomou da retirada completa das mamas. É, no caso dessa atriz, ela tinha uma história genética, então ela tem, ela tinha uma história de mutação genética na família, a avó dela teve câncer de ovário, a mãe teve câncer de mama, e antes que ela desenvolvesse um câncer, ela fez um mapeamento genético e descobriu uma alteração genética que é passado de geração em geração. No caso dela, realmente foi uma boa opção ela fazer retirada total da mama e fazer reconstrução, porque ela foi proativa, ela evitou o aparecimento da doença, ela fez uma prevenção de uma certa forma, mas isso não deve ser uma coisa que a gente deve estimular. os casos de hereditariedade é em torno de 10% apenas, então, ou seja, na família não tem ninguém com câncer de mama, não tem uma doença instalada em nenhum familiar, de repente acontece um evento, só agora, se aquele evento começa a se repetir nas outras gerações, aí sim está indicada a pesquisa genética, aí você vai ser proativo, mas na grande maioria das vezes, 90% dos casos não tem histórico familiar. É isso aí, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado quando se fala em questão de retirar as mamas sem ter a doença. Se você tem a mutação genética, você fez a pesquisa genética, tudo bem, você deve ser proativo, mas a gente atende mulheres, eu quero tirar minhas mamas, falando desta forma, mas ela não entende que isso é uma cirurgia complexa, de quatro, às vezes seis horas da retirada das mamas de reconstrução, para que se submeter a um procedimento, entrar um estresse cirúrgico sem necessidade. A gente tem que pesar bem isso. E acaba envolvendo um outro profissional que é o cirurgião plástico, né? Acaba tendo que envolver o... Olha, você está tendo uma excelente oportunidade, você que está conectado com a gente, tem oportunidade de ouvir a respeito de todas essas questões que você... Você viu os números? No ano passado, no mundo, 2,3 milhões de casos novos. No Brasil, esse ano, 66, mais do que 66 mil casos novos. Então, eu vou te dar uma oportunidade. Eu vou fazer uma pergunta ao doutor Carlos, como se você estivesse no consultório dele. E aí, doutor Carlos, que palavra prática, que orientação prática o senhor daria a todas as mulheres que estão nos assistindo? Acredito que quando você faz o diagnóstico precoce, quando você vai atrás antes da doença aparecer ou antes de dar um sintoma, você consegue fazer um tratamento mais rápido, mais precoce e menos agressivo e menos mutilante. Acho que essa palavra pega um pouco forte, mas é isso mesmo. Sim. Você, quando a mulher tem as mamas retiradas, é um estigma que ela vai carregar para o resto da vida. Por quê? A mama é um significado também da sexualidade, da feminilidade da mulher. Então, quando você consegue fazer isso, a gente fica muito satisfeito. A gente não consegue parar do aparecimento ou não consegue evitar completamente a doença. Já que a gente não consegue, por que não fazer o diagnóstico precoce? Como que a gente faz isso? Mamografia, exame clínico e através dessas ações que nós estamos propondo. O autoexame também? O autoexame também. Em mulheres abaixo dos 40 anos de idade, as mulheres devem se conhecer. Mas não só o autoexame, não isoladamente. Acho que a gente tem que associar mais alguma coisa. Tá bom. Doutor Carlos, olha, muito, muito obrigado. Eu tenho certeza que a sua entrevista, suas respostas, seu conhecimento, sua orientação foi tremendamente importante para todos que estão e todas que estão conectados conosco aqui. Podia dar o fechamento sua palavra final para fecharmos? Bom, primeiramente agradeço novamente ao convite ao pastor Micenas e ao delegado Damasceno através da sua secretaria e falar para as mulheres. Existe um provérbio, quem tem medo de procurar acha, mas quem acha cura. Olha aí. Né? Então, por que não? É isso aí. Nós vamos ter agora a nossa vinheta e logo em seguida nós vamos ter a Regiane trazendo os destaques desta semana e também já mostrando o que vai acontecer na próxima semana. Então, muito obrigado. muito bem, gente, que interessante, né? Ver homens, principalmente doutores, aí, mecenas, os homens interessados, engajados nesse assunto, né? E em propagar esse tipo de campanha. Muito bom. Quero agradecer aqui os doutores que estiveram presentes, né? No nosso programa. Quero agradecer a todos vocês que acompanharam a gente, que fizeram a diferença nessa programação junto com a gente, ao nosso prefeito, que tanto estimulou, né? A apresentação e a divulgação do Fazendo a Diferença, ao nosso secretário, Wilson Damasceno, que também nos motiva sempre a trazer temas incríveis aí para poder passar para vocês. E hoje, nós vamos falar dos destaques da semana. Nós recebemos essa semana a ilustre visita aí dos representantes da Secretaria de Assistência Social de Lençóis Paulista, que vieram conhecer alguns projetos que a Secretaria de Direitos Humanos está desenvolvendo aqui na nossa cidade, fazendo a diferença junto com a nossa população, né? Vieram aqui somar também algum conhecimento que trouxeram também para a gente e a gente acabou ficando muito honrado, né? Porque eles vieram se inspirar em alguns projetos que estão sendo desenvolvidos aqui na nossa secretaria. É a Secretaria de Direitos Humanos fazendo a diferença, inspirando outras prefeituras aí da nossa região. Então, ficamos muito honrados e muito gratos com a visita de vocês. E aí, eu também já quero falar para vocês que a semana que vem nós receberemos aqui o secretário Vanderlei Doutzi, o secretário da Secretaria do Meio Ambiente e Limpeza Urbana, né? Ele estará conosco, vai falar um pouquinho de todas as obras que estão fazendo a diferença na nossa cidade também. E lembrando para vocês que no dia 22, às 7 horas da manhã, também acontecerá uma palestra motivacional com o pastor Mecenas e o secretário Vanderlei Doutzi, lá no pátio da secretaria, né? Será o primeiro piloto do projeto Semeadura que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Direitos Humanos junto com os profissionais de competência aí para trazer aí para o funcionário público, né? Um motivacional, uma pílula, uma sementinha aí de motivacional, né? Pessoal, obrigada por todos vocês que nos acompanharam, vocês fizeram a diferença hoje na nossa programação e eu já convido todos vocês para que na próxima semana estejam conosco, chamem seus amigos e principalmente comentem, comentem, deixem sua pergunta e nós vamos responder para vocês. Um grande abraço a todos e excelente semana. Obrigada. Obrigada. E aí E aí E aí E aí